Vamos falar de outro assunto agora, bebidas nos estádios de futebol. O deputado Luciano Zucco, do PSL, propôs à Assembleia Legislativa o fim do consumo de bebidas alcoólicas em toda a área privada dos estádios do Estado. Isso significa não vender álcool nos estacionamentos, rampas de acesso e áreas de convivência. Lembrando que desde o fim de 2018, os parlamentares aprovaram a liberação do consumo, mas o governador Eduardo Leite vetou o texto depois da recomendação dos órgãos de segurança. A gente quer entender mais dessa proposta, por isso nós convidamos o deputado Zucco para nos dar os detalhes, está aqui conosco e já tomamos chimarrão, não é mesmo, deputado? É verdade. Não, é um assunto polêmico, sim, porém a gente trabalhou, nós fizemos um relatório muito responsável, escutando todos os movimentos pró-bebida e as instituições que queriam pela manutenção do veto das bebidas alcoólicas. Foram feitos um seminário, escutando o doutor Pechansky, que é uma referência, um psiquiatra realmente de renome nacional. Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, Bombeiros. Tivemos também uma audiência pública no interior, em Santa Maria, escutando os clubes do interior. Uma audiência pública em Porto Alegre, escutando Grêmio e Inter. E chegamos a um relatório, eu tive o cuidado de fazer um relatório onde consta itens favoráveis e contos. Tive meu posicionamento, eu sou contrário à liberação. O senhor diz, desculpa cortar o seu pensamento, o senhor diz que pode agravar ou incitar a violência, é isso? Na verdade, Gabriel, nós temos que avaliar quatro eixos. Nós temos o eixo econômico, que é onde os clubes do interior principalmente se baseiam. Nós temos o eixo da saúde, nós temos o eixo da segurança e nós temos o eixo jurídico. Hoje é inconstitucional. Hoje nós temos o Estatuto do Torcedor, onde está claro que há o veto. Inclusive, alguns estados que votaram pela liberação, está tendo um movimento de uma inconstitucionalidade. E em breve a gente vai ter, acredito eu, uma maior padronização. Mas é importante salientar aos ouvintes, aos telespectadores, que nós temos hoje mais famílias dentro dos estádios. Nós temos mais crianças e eu me pego muito nessa questão da segurança pública. Hoje, um Grenal, por exemplo, chegam a ter 500 brigadianos, brigadianos muitas vezes que deveriam estar nos bairros, nas cidades, tendo que ser rocados para um evento privado. Então, nós estamos realmente tratando de uma forma muito responsável. E eu espero que, pela manutenção do veto, eu sou um liberal, mas um liberal consciente, eu sei que hoje não está fácil a gente, pela manutenção, porque existe realmente a intenção de liberação por vários estados. Mas eu acredito que aqui no estado a gente vai conseguir se manter como exemplo, porque somos exemplo até mesmo pela manutenção. O texto está agora sendo analisado nas comissões, em que pé que está na Assembleia? Eu já entreguei o relatório, nós já passamos pela comissão de educação e foi aprovado. Vamos fazer a leitura na comissão de segurança. Mas o importante é salientar que aquele parlamentar que quiser, porventura, entrar com um projeto a fim de liberar, ele não vai ter problema. Eu ampliei o raio para a área privada. Então, hoje um dos problemas... Ou seja, estacionamento, a rampa... É um problema hoje, a gente vê, às vezes, ali na entrada da rampa, aquela aglomeração desnecessária, uma pessoa tomando uma, duas, três latinhas, como se fosse acabar o mundo. Então, naquela área privada, a ideia é que se tenha o maior controle, possa se visualizar alguém que realmente esteja com sinais de embriaguez avançado. Estava agora pela manhã na rádio, junto com o promotor de justiça, Ricardo, e ele comentou, no último evento que ele foi, ele vai todos os jogos, um senhor cometeu uma agressão contra uma mulher, tomou 60 dias multa. Ou seja, pagou 300, 400, 500 reais. E aquela mulher, ela volta para o estádio, depois de sofrer realmente uma ação contra o corpo dela. Então, eu acredito que deva ser mantido. O governador já vetou o mês do ano. Nós tivemos em torno de 45 parlamentares que também mantiveram o veto. Vamos esperar agora. Assunto polêmico, vamos continuar acompanhando. Mas o senhor também está aqui hoje, deputado?